detalhe aqui do tanque que é é absurdo de lindo né olha aqui antigamente era uma capinha que se põe por fora uma capinha do lado de lá e o miolo era uma outra coisa hoje não antes se podia roubar uma fácil a hora e será só e trazer forma de aí que aflojar os cílios e todo completo é uma peça só é que se acordou completo é muito aqui abaixo tem o sistema de filtro ao canister aproveitamento de gás não é aí o tanque o tanque é aquela questão eles aumentaram a capacidade 13.4 né 13.5 e metal aqui nós temos metal e aqui nós temos plástico né ficou um conjunto bem harmonioso tá eu achei e ele é pequeno né se olha de se olha o da 200 antiga ele parecia ser maior esse é mais pequenininho né ele apesar da capacidade ser maior ele me aparenta estar menor o tanque e ficou mais e ficou mais ergonômico também eu senti que ela ficou ficou mais fina aqui ó agora não te chocam as rodilhas contra o tanque e agora as rodilhas vão mais relaxadas não toca nada exatamente ficou mais ergonômico aqui viu galera é dessa parte de cima que dá pra vocês perceberem bem como ele ficou como dá pra você encaixar a perna melhor aí tá e aí tem esse acabamento de plástico que uniu aí com o metal que ficou também espetacular não tem nem o que falar né agora é aquela parte que choca né aquela parte que choca qualquer um painel olha que coisa linda de ver isso é coisa linda de ver o amortecedor o acelerador eletrônico tá você pode ver que não tem cabo tá é um sensor aqui e vai perfil lá e tal e aqui você tem o você consegue navegar aqui pelo pelo painel todas as informações você consegue navegar eu vou fazer o seguinte eu não vou mostrar todas as funções aqui o rubem tem um vídeo mostrando todas as funções né o bem tem um vídeo então eu vou fazer um convite para vocês entra no canal dele entra no canal dele no corvios é é corvios é corvios com s com b com v mas é com o se soleta com b então assim entra no canal dele ele tá aí mostrando todas as informações da moto ele mostra certinho entendeu tá recebendo a gente aqui tá se dispondo a deixa a gente ver a moto conhecer igualmente vamos a ser também um vídeo da ver essa coisa para que para que ele e isso a gente vai andar também com a moto vai mostrar tudo certinho mas assim entra no canal dele não deixa de ver o vídeo dele porque aquela questão eu vejo com uma visão uma coisa ele vê a mesma coisa com outra visão para vocês é mais informação entendeu mas é exatamente então seguinte ó aqui eu não tenho nem ideia de como se navega aqui eu sei que eu apertei para baixo ele mudou ali viagem 1 viagem 2 aí entramos na parte de informação vai lá e mostra o viagem 1 e 2 esses viagem aqui ele mostra a distância claro é como se fosse um trip ele marca km a distância da viagem e esse aviso te marca é o do da motocicleta esta para desativar o abs para modo comum e para supermoto esse aí esse aí ele vai mudar na casa a questão da sensibilidade acelerador é isso não é isso a nome da nova é solamente para ela vez é essa ativa é a bs de atrás e 3 a 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 s artira supermoto ataque está escrito que em cima bs a então beleza então você desativou bs ou você para rodovia muito provavelmente ele ative os dois né claro e supermoto ele só tem humor minha dente agora o frenar com a deatras e entrar a curva Entendi. Então fechou. Esse aí é o modo do ABS. Em opções, temos os favoritos, o que você quer que se mostre na bateria. Ah, você consegue modificar, então. Claro. Se você quer que se mostre na bateria ou algum outro dado, você coloca o que está lá. E nas preferências, temos a luz de mudança. Ah, entendi. Para que uma modifique a luz de câmbio. É o shift light. Sim, claro. Shift light, certo. Você consegue alterar a... Não, depois dos mil quilômetros no serviço já te liberam para que... Ah, entendi. Você não consegue mudar aqui. Não, não, não. Porque na outra a gente conseguia mudar. Claro, claro. Entendi. A hora... A luz de dia, que é o sistema de luz que tem a nova hora KTM. Então quer dizer, a... Ah, essa aqui. Não, não, não. O sistema de luz novo é... Ah, quando a luz do dia, ele só acende do meio. Prende lá do meio. Porque os LEDs são de menor qualidade, mas a luz igualmente. Não gastamos os de arriba, que são mais caros. Ah, entendi. E quando se faz de noite, o sensor que tem aqui no tablero, prende... Ah, entendi. Então vamos lá. Aqui ele tem um sistema que é uma luz diurna. É como se fosse uma meia-luz, tá? Então você ativa lá, ele só vai acender esses LEDs do meio aqui no caso, que são mais baratos, vamos dizer assim, né? Mais baratos. E... Ele ilumina do mesmo jeito, você vai ter a luminosidade. Aí, ó. Porém, ele só vai acender as do meio, certo? Quando escurece... Mas você pode desativar esse modo. Tá bom? Você pode desativar esse modo e andar com tudo aceso. Claro. Ah, entendi. Claro, andar com essa sola, somente. Prenderia a luz baixa. Entendi. Nada mais. Entendi. Então você pode mudar isso aí. Essa função é pra que você ande com essa luz do meio aí, ó. E agora, depois de um minuto, quando lhe dá o sol, ou lhe dá uma luz, se ativa depois de um minuto, se ativa a luz do dia. Entendi. Por tema de segurança, mais que tudo. Porque se você sai de um túnel, ou algo assim, que demora um minuto em prender-se. Entendi. Então, beleza. É, realmente é isso aí. É uma luz diurna. Se você chegar num lugar muito escuro, de repente, ela não vai... Por exemplo, se você sair de um lugar escuro... Ó, já cheguei num lugar claro, ela não apagou. Entendeu? Se você, porventura, entrar ou sair de um túnel, você não fica escuro. Entras em um túnel, saias do túnel e entras em outro túnel, para que não se cambie de luz. Fechou. É isso aí, ó. Já voltou pra baixo. Entendeu? Então, essa é a opção. Mas tá aí. Olha o... Ela é... Ela é um alumínio, né, cara? A lateral? Não, é um plástico. Aqui é plástico. É plástico. A base é de alumínio. E a base vai fijada. É toda uma só peça. Toda esta peça de... De abaixo. Toda esta peça de abaixo é uma só peça. Ah, tá. Entendi. É uma peça só aqui. A base do... O suporte do guidão é uma peça só. Entendeu? E este é plástico. Não, não. Este é plástico. Este é plástico. Este aqui deve ser alumínio mesmo. É alumínio. Tá certo. A base do suporte aqui é alumínio porque é uma coisa só, né? Sim, sim. Não pode ser plástico, né? Sim, sim. É alumínio. Eu, particularmente, sabe o que eu faria? Eu pintaria isso aqui ou de branco ou de laranja. Eu teria que pôr no computador e fazer um Photoshop para ver qual que seria mais agradável. Branco. É, né? Ou de branco ou de laranja. Entendeu? Esta parte aqui só. Mas está aí, gente. Vamos filmar mais um pouquinho o painel para vocês verem. Ele muda para noturno. Ele escurece o modo aqui. Ah, sim. Ah, entendi. Vamos pôr aqui. Vai ter um sensorzinho ali de luminosidade. Você fechou, ele entende que você entrou num lugar escuro. Ele já diminui. Vai mudar sozinho. Olha que legal, cara. É muito legal. Olha lá, mudou. Muito legal. Ó, é o motor de passo aqui fazendo barulho, ó. Quando você acelera lá, o motor de passo aqui faz um barulho parecido com aqueles motores de carrinho de controle remoto de auto-modelo. Ó. Tá ouvindo? Bem legal, né? Muito legal. Você quer prender para escutar o sonido? Isso, liga. Vou mostrar o som do escapamento. Ah, o que tem, agora que tem acelerador eletrônico, é que você mantém pressionado e por mais que você mantém, o burro, o ataque não segue. Entendi. Você sabe que eu fazia isso aqui em carro antigo meu, né? Você pega o relé, o relé da partida, e o negativo do relé da partida, você pega o fio da luz do alternador. Claro. Quando você dá a partida e que o motor começa a funcionar, a luz do alternador apaga, não apaga? Você pode ficar segurando a chave que ela desativa o relé. Entendeu? Era esse sistema aqui, ó. Então vamos lá. Traduzindo, traduzindo. Quando você dá a partida, você pode ficar segurando o botão da partida, que quando o motor pegar, ele vai automaticamente desligar o motor de partida. O motor elétrico não vai ficar girando, quer ver, ó. Eu vou ficar segurando o botão, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu tô segurando o botão, não soltei. Mas o motor de partida parou. Você viu que legal? E ligado aqui, eu acho que ela não vai fazer barulho, vai. Ah, não faz barulho, ó. Tá vendo? Eu posso apertar com o motor ligado aqui que ela não fica... Tchim, tchim, tchim. As outras ficam... Muito interessante. Olha o som de escape. Ficou espetacular o som. Espetacular. Mudou completamente. Perfeito. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Vou dar mais uma voltinha pra vocês verem aí. A chave que veio pra cá, que eu não falei, né? Deixou de ser, ela veio pra cá. Acende aqui o punho. O punho acende. O punho aqui acende, aparece, ilumina aqui, à noite? Sim, sim, sim. Ilumina? Sim, sim, sim. Porque o anterior iluminava, né? Não podia tirar esse charme, né? Agora a luz alta é pra lá. Ah, olha a diferença aqui também, ó. Se você não fala, hein? Não fala. Aqui é o seguinte, ó. Quando você vai ativar o farol alto, antigamente era aqui, né? Você jogava pra cima, era farol alto e farol baixo. Agora é aqui, ó. Farol alto, farol baixo e lampejador. Né? Farol alto, ele acende às seis, ó. Farol baixo ele apaga, ó. As duas de cima. Olha lá, ó. Farol alto, farol baixo e lampejador. É isso aí. E essa aqui, ela acende, não acende? Ou só à noite? Essa aqui? Não, essa prende sempre. Sempre acesa. Sempre acesa. Depois a gente coloca ela lá dentro, aí eu filmo no escuro certinho. Ali. Depois a gente filma no escuro.